Vale a pena ou não, em 2021 isto? Ah, olá pessoal, aqui é o Rafael Lyon e hoje trago-vos aqui se vale a pena comprar a Sony A6500 em 2021 e portanto é isso. Antes da review, se for possível, ajuda-me bastante. Clica no botão vermelho aí em baixo para fazer subscrever para pertenceres à nossa família e também deixa o teu like e isso ajuda-me bastante para divulgar aqui o meu trabalho se for possível e agradeço, muito obrigado mesmo. Está aí o meu Instagram a passar, se quiseres saber alguma coisa sobre mim, se quiseres ver algumas coisinhas e segue-me se for possível. Para a semana vai ser obrigatório seguir aí. Bom, vamos lá, estou a começar, bora lá. Qualidade de construção. É um corpo resistente, feito de magnésio, muito bem construído, tem cerca de 450 gramas, o que é leve e compacto, o que significa que é compatível com todos os gimbals que existem no mercado. Portanto, é pela sua portabilidade ser pequeno e leve e compacto. Eu sei que isto tem cage, isto tem uma cage, mas o grip dela não é assim tão boa. Porquê? Porque ao vocês pegarem na câmera, o vosso dente de mindinho vai estar aqui à solta. Como isto tem uma cage, engorda aqui um bocadinho no lado, mas ele sem cage deixa fazer com que a vossa mão tenha mais espaço, ou seja, vocês têm muito mais espaço de mão. Não tem como engarrar como dessa aí, ou seja, se vocês quiserem engarrar a câmera toda vai até quase ao sensor. Ok? Portanto, ele tem aqui um grip muito pequenino por causa da bateria que já vamos buscar aí. Já que falámos da qualidade de construção, vamos agora falar de especificações. Bora lá. Sensor APS-C de 24 megapixels com iBiz, ou seja, estabilização no sensor, o que é muito bom. Se tiverem gravar com a câmera na mão ou tirar fotografias, vocês não veem aquele tremer na imagem. Tem 425 pontos de foto e IAF, que é focar no olho, e também tem o face tracking, que é excelente para vocês então não perderem a cara da pessoa. E além disso, tira 11 fotografias por segundo. Em termos de vídeo grava a 4K, 24, 25 e 30 fps e Full HD de 60 a 120 fps para vocês fazerem aquele slow motion. E se eu vos disser que esta câmera grava a 6K? Duvidam? É assim, na verdade ele grava sim a 6K, mas para downscale para 4K. É por isso que as imagens são espetaculares. Imagens bem nítidas, ou more sharp, esta que vocês não sabiam. Tem um LCD que só faz tilt, ou seja, se vocês querem fazer logo com esta câmera vai ser muito complicado porque ele só vai no máximo até aqui, como podem ver, não dá. Portanto, ele só faz mesmo tilt. Tem touch screen, mas só no ponto de foco. Se quiserem colocar um foco, vocês clicarem e ele foca no sítio onde vocês clicaram. Mas não dá para navegar no menu. Um bocadinho que chato. Isto já vem há muito tempo. E pronto. Além disso, vem com um visor eletrónico, o que significa que vocês conseguem ver o produto final logo aqui no visor eletrónico. Não é como as DSLRs, que aqui tem um espelho e vocês estão a ver mesmo a realidade. E vocês tiram a foto e têm que ver como é que fica o produto final. Não é aqui não. Aqui é um visor eletrónico. Antes de tirar a mesma foto ou antes de começarem a gravar, já sabem como é que fica o produto final. O que é excelente. Em termos de ISO, vocês sabem que a Sony é muito conhecida em low light. O mínimo do ISO desta câmera vai de 100 até 25600 ISO. O que eu recomendo não usarem o máximo, senão vocês têm uma imagem horrível. Em termos de portas tem uma entrada USB 2.0, uma entrada micro HDMI e por fim uma entrada para microfone. Infelizmente, faltava aqui uma entrada para fórums. Porque é preciso saber se o áudio está bom ou não. Portanto, só faltava isso. Ainda vem com um nível eletrónico. Não é preciso andar com uma bolha para ver se a câmera está à direita. Ela faz tanto o nível para a frente, como para trás, como para a esquerda, como para a direita. O que é excelente e dá imenso jeito. Quando vocês querem fazer a câmera na mão, é para que a câmera está um bocado torta. Agora está, aqui no nível autodismo está à direita. Até tirar fotografias. Em baixo, é normal. Tem entrada para bateria e uma entrada para cartão SD. E por fim, conta com este pequenino flash que eu não uso praticamente. É horrível. Se quiserem usar flash, é melhor comprar um externo. Porque isto é um flash muito mau. Portanto, eu recomendo comprar um externo. Qualidade de imagem. O que é que eu posso dizer? Tinha dito anteriormente. Qualidade de imagem espetacular. Grava então a 6K para downscale a 4K para a imagem ficar com uma boa nitidez. Além disso, vem instalar também perfis de cor. Como por exemplo, o S-Log 2 e o S-Log 3. Que é o log das câmeras. Que é uma imagem assim mais crua. Que vocês depois têm que fazer na pós-produção. A edição, a correção de cor e o color grading. Que na verdade o log serve para vocês terem um dynamic range. Ou seja, em português, uma gama dinâmica. Para vocês terem um equilíbrio tanto na zona escura como na zona clara. Ok? Para vocês, por exemplo, que querem compensar a zona escura. Mas ao mesmo tempo está a zona clara a estourar. E o log não. O log faz com que haja esse equilíbrio. E também tem então o Full HD. Que a qualidade do Full HD dos 60 fps e 120 também é muito boa. Só que a imagem fica mais deslavada. Fica quase sem nitidez nenhuma. Como é que dá para consertar isso? Que é, vocês estão a gravar 60 fps. Vocês têm depois no shutter speed. Na velocidade do operador. A meter em 125. É dobrar a velocidade dos fps no operador. Se não gravar 60. É o dobro de 60. Então metem 125. Neste caso aqui só dá até 125. Ou então, vocês no vosso editor de vídeo. Metem então um pouco de sharp. Para compensar também esse erro. E lentes? Sim. Como vocês sabem. As lentes da Sony são muito caras. Mas tem um catálogo grande de lentes. Que é a Z-mount. Vocês podem comprar uma lente full frame e meter nesta câmera. Só que vocês têm um sensor APS-C e a lente é full frame. Por exemplo, vocês estão com uma lente 50mm full frame para aqui e não vai ficar 50mm. Vai ser mais. Percebem? Portanto, de certa forma eu recomendo que vocês comprem esta câmera. Comprem lentes para APS-C. Que é muito mais barato do que lentes em full frame. E vou-vos dar um exemplo. Tenho aqui esta lente. É uma das lentes que eu tenho. E vocês sabem que eu tenho uma AC3. E tenho o máximo de dinheiro com a câmera secundária. E eu não desfiz estas 51 lentes 1.8. Que é uma lente espetacular. Já ia dizer câmera. Fone que lhe anda a câmera. Sim senhor. É uma lente espetacular meus amigos. Eu recomendo vivamente comprar esta lente. A 50mm 1.8 APS-C. É uma lente estabilizada. E tem um recorte espetacular. Um autofoco brutal. E depois vai ser estabilizada. É muito boa. E agora vamos falar de desvantagens. Temos muitas desvantagens nesta câmera. Primeira desvantagem já. É quando vocês ligarem o monitor externo. E começarem a gravar com a câmera. Vocês vão perder o face tracking. O tracking na cara. Vocês vêm a gravar com a outra capa. Vão perder isso. Portanto a solução mesmo é vocês. Injetarem mais dinheiro. E comprar o monitor ainda mais caro. Neste caso o Atmos Ninja. Que permite fazer gravação no monitor. Ou seja vocês conseguem gravar no monitor. E não na câmera. Fazem o rec no monitor. E então o face tracking funciona. Só é aí que dá. Segunda desvantagem. Meus amigos. Como tinha dito. Sabem que o grip aqui. O grip tem aqui. É pequeninho. É muito pequeninho. Por causa da bateria. Que é deste tamanho. A bateria deste tamanho. Meus amigos. É pequenina. Que dura praticamente. Se tiverem a gravar 4K. Dura praticamente 20 a 30 minutos. Vocês têm de ter quase. Estas baterias. 4 baterias. Para um dia. 4 baterias para um dia. Se calhar chega. Ou então comprei mais uma. Fica 5. Estas baterias são horríveis. Que felizmente. O modelo a seguir. Que é a Sony A6600. Que usa as mesmas baterias da Sony AC3. A partir da Sony AC3. Consertaram esse erro. Então a bateria dura. Um dia. Quase na boa. Ou então. Duas baterias chegam. Duas baterias da Sony AC3. Duas baterias. E quase. Quatro destas. Para um dia inteiro. Ridículo. Portanto. É chato. E dá para consertar. Esse erro. Que é simples. Estou num evento. Vocês têm de gravar um evento. Que é uma hora. Claro que estas baterias não vão dar. Vocês teriam de parar de gravar. Trocar a bateria. E meter outra. Existem duas soluções. Que eu arranjei. Dummy Battery. Que é vocês. Compram uma bateria. Que permite ligar aqui à cama. E depois ligar à corrente. E fica sempre. A trabalhar. Ok. Ou então. Uma Power Bank. Vocês compraram um adaptador. Para ficar aqui mesmo. Agarrado à câmera. Ou é Power Bank mesmo. Agarrado à câmera. Ou aqui em cima. Ou aqui em baixo. Com uma cage. Ok. Compram um Power Bank. Ligam o Power Bank USB. USB. Para o micro USB. Da câmera. E a câmera vai então. Ser alimentada. Com essa Power Bank. Portanto. Tem essas duas soluções. Que são. Praticamente práticas. Gostaram do. Praticamente práticas. É muito bom a dizer isto. Terceira desvantagem. Sabem qual é? É quando vocês estão a gravar 4K. Não é? Tem o LCD. Que o brilho LCD. Não é assim tão bom. Gravam 4K. Pimba. E o brilho cai. O brilho cai. Então estou a gravar na rua. O LCD tem um pouco brilho. E vou gravar 4K. E o brilho cai ainda mais. Pronto. Não há solução. Não. Esta aqui não há solução mesmo. É um monitor externo. Quarta desvantagem. Meus amigos. Só gravo até 30 minutos. Estou num evento. Um casamento. Qualquer coisa. Estou a gravar mais do que 30 minutos. Tenho que parar e voltar a gravar. Existe solução. Felizmente. Graças aos programadores. Existe um programa chamado Open Memories. Que vocês instalam aqui na câmera. Vão ao menu. E vão desabilitar os 30 minutos. E passa a 13 horas. Brutal. Mas pronto. Bem pré-definido. A que só grava até 30 minutos. Para isso vocês têm que instalar o programa. E pronto. E só sei o que dá. Quinta desvantagem. Rolling Shutter. Ou seja. Estão a gravar 4K. Estou a mover assim a câmera. Vocês estão a ver que o plano fica. Parece uma gelatina. Chato. Outra vez. Existe conserto. No vosso editor de vídeo. Por exemplo. Andado ao Premiere. Pego no plugin. Rolling Shutter. Adiciono ao clipe. E está feito. Já a consertar um problema. Sexta desvantagem. Quando tu gravas a 4K. Toma cuidado que ele vai sobreaquecer. Está bem. Ele sobreaquece muito rápido. Então se estiverem no verão. Melhor ainda. Até a câmera agradece. Olha já agora. Vou terminar o trabalho mais cedo. Existe solução. Que é simples. Vocês vão ao vosso menu da Sony. Vão ao menu da Sony. Ok. Vão a setup. Página 2. E tem o Auto Power Temp. Ok. Basicamente. Se escolherem o High. E ele vai até ao máximo. Dos máximos. Aguentar esse sobreaquecimento. Que ele acaba por desligar. Mesmo por segurança. Para não danificar a câmera. Pronto. Tem essa pequena solução. E a última desvantagem. Que eu vejo nesta câmera. É então que eu tinha dito. Entrada para fones. Não tem entrada para fones. É chato. Eu quero saber se o som está bom. Tem que gravar. Parar de gravar. E ouvir aqui. Na coluna da câmera. Que é horrível. Ou então. Pegar no leitor. Neste cartão SD. Meter no computador. Ouvir. Olha. Está fixe. E volta a meter o cartão SD na câmera. Devia ter aqui então. Entrada para fones. Que a solução é. Se vocês tem um monitor. Que tem entrada de fones. Ou vocês ouvirem pelo monitor. Ou um adaptador. Vocês ligam aqui um adaptador. Com entrada para fones. Ligam a câmera. E toca andar. Vocês já têm a solução. E isso meus amigos. De respeito. Tenham gostado. Digam aí nos comentários. Se vocês gostaram. Das especificações. Da câmera. Das vantagens. Da qualidade de imagem desta câmera. E vou concluir. Dizendo isto. Vale mesmo muito a pena comprar esta câmera. Vale mesmo muito a pena. Pelo preço. Neste caso a Sony já deixou de fabricar. A 6500. Ok. Também pelo facto de a câmera ser mais barata. Vocês arranjam em segunda mão. Aqui em Portugal. Por volta dos 600. 700 euros. Ok. Só o corpo. Com lente. 900 euros. 1000. 1200. Com os extras. Que os vendedores. Colocam nos seus anúncios. Mas eu recomendo vivamente. Para quem está a começar. No mundo do audiovisual. Nomeadamente. Para quem quer começar no vídeo. Ok. Para fotografia. Vocês têm outras escolhas. Melhores. Qualidades melhores. Mas para vídeo. E é uma câmera. Que dá para as duas coisas. Tanto para fotografia. Como para vídeo. Mas esta câmera. Para mim. É muito mais para vídeo. Pela qualidade de imagem que ele tem. Pela quantidade de recursos. Que esta câmera tem. Em termos de. Para vídeo. Ok. Também para fotografia. Mas é mais para vídeo. E. Como tinha dito. É uma câmera. Espetacular. Para quem está a começar. No mundo do audiovisual. Digam nos comentários. O que vocês acharam. Na realidade. Sobre esta câmera. Se vocês vão comprar. Ou não. Espero. Que tenha vos ajudado. A decidir. Ok. Portanto. Eu concluo dizendo. Que vale mesmo a pena. Independentemente das desvantagens. Que tem com certo. Mas é uma câmera. Espetacular. Que até hoje. Usa esta câmera. Vejam lá. Eu uso esta câmera. É uma câmera. Brutal. Que já fizemos vários videoclipes. Com esta câmera. Que é. Espetacular. E. Já sabem. Cliquem no botão vermelho. Aí em baixo. Que ajuda-me bastante. Por favor. Vá lá. Se não. Vou acabar. A chorar aqui. Eu não quero. E. Deixa o vosso like. Que isso ajuda-me bastante. Para a partilha do vídeo. E está o meu Instagram a passar. Acho que a partir de 20 de outubro. Do próximo ano. Vai ser obrigatório. Seguirem. Portanto. Se vocês se inscreverem antes. Não devem pagar a multa. A partir daí. No 20 de outubro de 2022. Vai ser multa. A tortilla direto. Bom. Meus amigos. Espero que tenham gostado mais uma vez. E é isso. Muito obrigado por assistir. Fica daí. Até a próxima.